Fala, gurizada! Beleza? Esse vídeo que tu vai acompanhar agora é a nata, é o filé, é o corte do redação. Calma, já vai ter teu vídeo. Faz o seguinte, vai aqui embaixo, deixa o like e comenta se tu curtiu o material, se tu gostar, né, desse corte. E claro, aproveita que tu tá ali e já te inscreve aqui no canal da Rádio Pachola. Fez isso? Não, não, tu não fez ainda. Agora? Ah, agora sim, agora tu fez. Beleza, pode curtir teu vídeo aí. De reconstrução, de recomeço, de retomada, eu não acharia uma má ideia efetivar Thiago Gomes como técnico, na minha visão de futebol. Por quê? Se é uma retomada, se é um recomeço, se os pilares da antiga estrutura vão ser de alguma forma tirados, vai ter muita coisa nova, então talvez um recomeço com um técnico jovem, mas que também conhece e muito da categoria de base do Grêmio, que vai ser um novo pilar daqui pra frente, possa dar um bom resultado. Mas a questão que eu coloquei como principal, a primeira coisa a ser discutida, é que a torcida teria que ter muita paciência. Mas muita paciência porque não vai dar resultado logo. Direto assim, não vai dar resultado, com certeza. E aí que muita gente discordou de mim, Edu. É muito complicado porque o torcedor tá judiado. E aqui quem fala é um defensor do Romildo, o presidente Romildo, pra mim é um dos três maiores da história do Grêmio, sou fã de carteirinha do presidente Romildo, adoro, sou apaixonado pelo presidente Romildo, mas tem errado bastante nesse início de temporada. O Romildo começa o ano falando em mudanças, renovamos com o Renato, mas vamos mudar a ideia, vamos votar mais jovens, vamos contratar quatro jogadores de nomes mundiais. Ele acaba não contratando e já se sabia que o Grêmio ia participar de uma pré-libertadores. Eu falo isso no meu vídeo porque, cara, o desempenho do Grêmio no Brasileirão mostrava isso e a gente ia pra um final contra um Palmeiras. Então Grêmio e Palmeiras, tudo pode acontecer. Então tu tem que te preparar pro pior. Porque não tem como tu garantir que tu vai ganhar um título do Palmeiras e nem o Palmeiras garantir que vai ganhar um título do Grêmio. Então tu já tem que estar esperto, ó. Eu com o risco de não ganhar essa vaga. Então o Grêmio já deveria ter se preparado pra pré-libertadores. E buscado esses reforços para pré-libertadores. É o que aconteceu. Ele promete reforços de ponta a nível mundial, como ele fala. O Grêmio vai pra pré-libertadores, é eliminado por própria incompetência e agora não vai vir os reforços em nível mundial porque o Grêmio é eliminado pela sua própria incompetência. Então, cara, ele promete uma coisa que ele não conseguiu cumprir por o erro dele mesmo. Pô, agora não vem porque o Grêmio... Bom, só um pouquinho, né? E daí dá todo esse problema. O torcedor fica confuso, o torcedor fica triste, o torcedor fica magoado. Não adianta, é assim. Então o Grêmio tem que começar a rever esse discurso, se reforçar bem, bem... Ah, não tem libertadores, mas tem um campeonato brasileiro pela frente, cara. Um campeonato brasileiro pela frente. É legal de ganhar. Pô, eu vivi 96, cara. Eu vou te dizer uma quantidade de coisas. Eu não sei agora como é que tá. Porque pontos corridos é uma coisa bem chata, né? É um campeonato sem tesão nenhum. Tu vai ganhar um título numa partida contra o Bragantino no Marcelo Estefano. Nem Marcelo Estefano mais, como é que é? Na Bia Bichadinho. Treguei a idade agora, Marcelo Estefano. Marcelo Estefano é o antes. É, antes era Marcelo Estefano. Eu nem sabia. De 98? Eu nem sabia. 98, que daí o Nabi Bichadinho era presidente do Braga e fez muita coisa pelo Braga e depois virou... É uma homenagem, era o Marcelo Estefano. Caralho. E daí, cara, me perdi. Porque daí o campeonato brasileiro tu vai ganhar na décima, sei lá eu, trigésima rodada, 2x0, numa quarta de noite em Bragança Paulista com o Estádio Vazio. É totalmente diferente tu ganhar numa final com o estádio lotado, né, cara? O mata-mata é muito mais atrativo. E eu falei tudo isso pra chegar aqui. Como eu vivi, eu era guritinha, 13, 14 anos, 95, 96. O título de 95 da Libertadores e o de 96, por incrível que pareça, deu mais mídia pro Grêmio naquela época o Campeonato Brasileiro do que a Libertadores. O Grêmio apareceu muito mais na TV no Campeonato Brasileiro do que ganhando a Libertadores em 95, cara. Isso é um fato, assim, e qualquer um que viveu aquela época pode contar. Então o Campeonato Brasileiro tem essa grandeza. Claro que o Campeonato Brasileiro é com pontos corridos, é xarope, é xarope, mas sem uma grandeza a gente tem um campeonato muito grande pela frente. E a gente tem uma Copa do Brasil que também é uma enormidade. Tem dois campeonatos que tu pode te dedicar totalmente com um time muito forte. E duas competições dá pra entrar nas duas. Três vão dar. Três, falta perna, falta elenco. A gente já viu aí, tu vai ter que poupar uma hora, não tem agora duas competições, dá pra entrar e tu ganhar qualquer uma delas. Pô, faz um baita ano, cara. É um baita ano de ser campeão de uma Copa do Brasil ou campeão brasileiro, né? Até, Edu, pelas aquelas coisas que a gente sempre fala, eu já quero puxar o professor também pra conversa no outro sentido, mas até naquelas coisas que a gente sempre fala, né? Do futebol, futebol. Às vezes o time joga muito bem por causa de um lance, vai lá e perde uma partida e no caso de um mata-mata, perde um campeonato. Mas pelo menos tem que disputar duas. Disputar a fim. Sim, sim, sim. Ah, eu acho que ontem deixou claro, né, cara? O Grêmio vai estar com tudo no Brasil, na Copa do Brasil. Agora, esse discurso... Que bom, que ótimo, maravilha. Que não estamos mais na Libertadores e por isso nossos investimentos vão ter que ser menores. Bah, aí não dá, né? Não, não. Aí não, foi o que ele falou. Não é, mas não tá certo, né? Aí não dá, né? Aí, pô, só um pouquinho. A gente tem duas competições seríssimas pra jogar e enormes e que a gente precisa de reforços, grandes reforços, sim. Agora, porque o Grêmio foi eliminado por própria incompetência e não vai trazer e daí quem prejudica é o torcedor. Porque o torcedor já não tem Libertadores e aí não vai ter reforço de ponta também. Sabe? Não dá. Aí eu acho que tá errado o presidente. Boa! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti